Hoje, 7 de agosto de 2021, comemora-se São Caetano, padroeiro de várias comunidades da nossa diocese de Pinheiro. Nós estamos aqui na comunidade de Juca, onde o seu padroeiro justamente é São Caetano. Daqui a pouquinho, a procissão, com fiéis, partindo daqui desta comunidade, até lá a sede, até a igreja do nosso padroeiro. Aqui é a igreja de São Caetano, deste povoado. Antigamente era uma pequena capela, localizada ali do meu lado direito. Agora a comunidade, juntamente com a paróquia de Pere Menino de São Sebastião, realizaram este grande sonho. Esta igreja, no qual estamos neste exato momento. A missa será campal. E eu estou aqui com uma das coordenadoras, é a Teca. Teca, este ano como foi? Tiveram as nove noites de novena ou não? Não, foi assim, nós não tivemos as nove noites, mas iniciou-se no dia 29 de julho, porque já é de costume, assim, só os terços, pacificamente, devido à pandemia que está acontecendo, né? Agora, porém, quinta-feira nós fizemos um trido que foi abertura com missa. Sim, e agora, daqui a pouco, já já a procissão, né? Já já a procissão, está saindo lá da Jurema. Povoado Jurema. Povoado Jurema. Então, aí o pessoal está vindo de lá para cá, onde vamos ter a missa. Assim que chegarem com o pessoal, né, a procissão, aí vamos ter a celebração eucarística e logo após vamos ter um louvor. Leilão no Terestiano? Leilão nós não vamos ter, nós vamos ter uma quermesse ali. Ah, tá. Uma em benefício à nossa capela de São Caetano. Muito bem, antigamente eu estava recordando agora há pouco que a igreja era deste lado, né, Teca? Sim, a igreja... E agora? Agora, a igreja era justamente ali onde é o barracão, desculpa. Então, era apenas uma capelinha de taipa e nós, comunidade aqui, trabalhamos em cima e chegamos à conclusão daquele local, certo? E aonde, com recursos próprios, com a ajuda de alguns conhecidos, conterrâneos, pessoas simpáticas, de simpatias, que fizeram algumas promessas. Então, nos ajudaram também e continuam nos ajudando em construção de pró da capela de São Caetano, ali no alto. A capela agora ficou melhor e mais ampla para todo mundo participar, com mais conforto? Com mais conforto e tomar em fase de acabamento de uma sacristia, para o padre, com banheiro, um salão paroquial, certo? Ainda precisamos também de construir, assim, uma cerco ou muro ao lado, para fazer um banheiro também para as pessoas de fora, né, que vêm, para os romeiros. Temos, temos muitos romeiros, muitas pessoas que, em uma data dessa, vêm para cá, prestigiá-los, São Caetano, né? E quem não estiver ouvindo, não estiver olhando, poderá dar sua participação, né? Lógico, lógico, lógico. Temos aqui também que fica constantemente a dona Margarida e a Jacilene também, que é a ministra da palavra. Ali mora o pegado da igreja já. Teca, essa festa de São Caetano, aqui nesta comunidade, é secular, mais de séculos, né? É secular, secular, mais de séculos. Essa daqui já vem desde, desde aí. Então, só eu já me encontro, depois da minha minha, estou completando 62 anos. Já me entendi com essa festa de São Caetano, né não? Obrigado, então. E viva São Caetano. E viva São Caetano e a vocês também. Parabéns por ter vindo aqui, nos prestigiar nessa data muito importante. Parabéns a você com essa grande festa que nunca disse um interrompido aqui. Que bom. Vamos sentando neste momento. Vamos pedir a presença do Espírito Santo para que nos ajude a celebrar este grande mistério de salvação, de amor, que o Senhor prepara para cada um de nós. Espírito Santo, vinde, fala em mim. Espírito Santo, vinde.